Por tuas chagas fomos curados Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Estamos na hora da misericórdia Nesta hora bendita Onde Jesus Cristo fez derramar sobre toda a humanidade a redenção E exatamente pedindo a graça de vivermos os frutos da redenção Que os convido A devoção, a oração do Terço das Santas Chagas Você é convidado a colocar a sua intenção de hoje Agora Seu coração está apertado Alguém passou por você e disse Reze por mim Por favor Nós estamos aqui para acolher a sua prece Ligue 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 1 A nossa equipe anotará o seu pedido E será trazido aqui E também missas serão celebradas Nós acolhemos com alegria a sua intenção E com grande fervor Rezemos o Terço das Santas Chagas Na hora da misericórdia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do Céu e da Terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus, divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia, meu Jesus Nos perigos presentes Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai, tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos Amém Queridos filhos e filhas na hora da misericórdia Somos chamados nesse terço das Santas Chagas A contemplar no primeiro mistério A traição de Judas E a prisão de Jesus Jesus é preso E ele mesmo diz Ajuda as escariotes Com um beijo Você trai o Filho do Homem Contemplemos a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo Nesse ato Redentor E peçamos por todas as famílias Onde há divisão Traição Mentira Convido você A pensar na sua família A pensar em outros casais Outras famílias Que a traição se faz presente Senhor Tirai o conflito Tirai a traição Que a verdade O amor Possa reinar Rezemos juntos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na hora da misericórdia Passemos para o segundo mistério do terço das santas chagas Da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo E contemplemos a condenação de Jesus à morte Os que o receberam, osana ao filho de Davi São os mesmos que gritaram, crucificam, crucificam, fora Contemplando esse ato do Senhor de uma entrega voluntária da vida Somos chamados a rezar e a pedir Que os frutos da redenção Cure todos aqueles que passam por uma enfermidade Psíquica, emocional Pânico, medo Fobia Angústia Senhor Acolhe os nossos pedidos Você que está em casa rezando comigo Qual a intenção No terço das santas chagas Na hora da misericórdia No segundo mistério Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas santas chagas Pelos méritos de Vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas santas chagas Meus Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meus Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na hora da misericórdia, na redenção de nosso Senhor Jesus Cristo E pedindo os frutos desta redenção, no terço das santas chagas Somos convidados a contemplar neste terceiro mistério Jesus, nosso Redentor e Salvador, pregado na cruz Contemplemos Pensemos no Senhor Até onde Ele foi por amor e como intenção Rezemos por todas as pessoas Que agora, neste momento Estão passando por provações Você está passando por uma provação? Configure esta provação na cruz Redentora Diga um nome Diga o que hoje é tua cruz Na tua cruz, Senhor Eu coloco a minha cruz Rezemos na hora da misericórdia O terço das santas chagas O terceiro mistério Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Filhos e misericórdia Filhos e misericórdia Contemplar o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo No terço das santas chagas Contemplar Jesus entrega seu Espírito ao Pai E dando um forte grito E dando um forte grito Expirou Oh morte Oh dor Oh holocausto E entrega Coloquemos diante do Senhor E se você que está me acompanhando Está passando por uma enfermidade física Coloca diante do Senhor Coloque a mão sobre a enfermidade E peça Senhor Curai-me Se você sabe de alguém que está passando por uma enfermidade física Diga o nome desta pessoa agora E juntos rezemos na hora da misericórdia O terço das santas chagas O quarto mistério Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Terço da santas chagas Essa hora é da misericórdia E assim o Senhor desejou Derramar rios de misericórdia sobre nós No quinto mistério Contemplamos a fonte da misericórdia Da redenção Quando o soldado Transpassa Transpassa o lado de Cristo Donde se faz ver Água e sangue Contemplando Contemplando Esse lado aberto do Cristo De misericórdia e de bênçãos Coloquemos diante do Senhor Todos aqueles Que sofrem hoje depressão Coloquemos no lado aberto do Cristo As pessoas profundamente deprimidas Você está deprimido? Coloque seu nome Alguém que você conhece Alguém que você conhece Está deprimido Coloque no lado aberto do Cristo Rezemos Nesta hora da misericórdia No terço das santas chagas O quinto mistério Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia. Os méritos de vossas santas chagas. Já vamos terminar o terço. Mas Deus, cada dia, desperta em nós uma necessidade de conversão. A palavra de Deus suscita em nós mudança. Hoje, agora, algo no seu coração brota como um clamor, partilhe conosco. Você pode ligar e nós acolhemos com muita alegria e fervor. Ligue. Coloque a sua intenção, a intenção da sua família hoje. Não importa se você já o fez, repita. Orai sem cessar. Só pare de rezar quando puder dizer, obrigado Senhor pela graça recebida. Ligue. Suas intenções serão levadas amanhã, na hora da misericórdia, e missas serão celebradas nesta intenção. Concluamos o terço das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Ainda dentro desta hora da misericórdia, nós vamos para um rápido intervalo. E retornamos num momento de testemunho, de aconselhamento e de bênção das casas. Volte comigo. Ainda dentro desta hora da misericórdia, nós vamos para um rápido intervalo. Querido povo de Deus, família amada, que bom, que bom que você me permite entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, e levar a devoção das santas chagas. Uma devoção que é bíblica, é a devoção de Maria e de tantos santos e santas. Pelas santas chagas de Jesus, restaurai o matrimônio. Jesus, eucarístico, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O que Deus uniu, o homem não separe. E o texto de hoje, nos leva a Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ei, escutou? Como é que está o teu projeto de vida? Vou perguntar de novo. Qual o teu atual projeto de vida? Para os solteiros, só existe um projeto bom. Projeto família. Você casado? Projeto matrimônio. Mas os meus planos, padre, não diz respeito a isso, está tudo dando errado. Pera lá, meu filho. Diz o Senhor, sou eu que conheço os planos que tenho para você. Por isso que nós, no Pai Nosso, aprendemos de Jesus a dizer, seja feita a tua vontade. Porque acredite, os planos de Deus são maiores do que os meus e os seus. Os planos de Deus é nos fazer prosperar. Não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Diz o Senhor, Javé. Amém. Bom, se os planos de Deus são esses, seja feita a tua vontade. Está vendo como a gente tem que deixar Deus fazer a vontade dele? Escute esse testemunho. É Maria, sou de Recife, padre Reginaldo. Sua bênção. Venho testemunhar uma graça alcançada. Há alguns meses atrás, passei por tribulações no meu casamento. Foram dias de verdadeiro inferno, traições e mentiras. E com os joelhos dobrados, orando a Deus e fazendo as novenas, pedindo a Deus que restaurasse o meu casamento, se fosse de sua vontade. E há quatro meses depois, eu que julguei que Deus tinha esquecido de mim e peço a perdão a Ele por isso, por esse julgamento, Deus me ouviu e trouxe o meu marido para casa. A obra não foi concluída ainda. Precisa de ajustes. Mas aprendi que Deus nunca deixa a sua obra pela metade. Orações, louvores e fé por o que me deixaram em pé. Toque o sino, sacristão. Amém. Planos de prosperar. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Eu quero colocar diante do Senhor, nossos queridos associados, a quem agradeço sempre e rezo, pedindo muitas bênçãos do céu. Zenóbia Ribeiro de Caxias, Maranhão. Vanda Marta, Flauzino, Goiânia Goiás. E você, quando vai se render a esta obra e perceber que a obra é muito maior do que o padre Reginaldo Manzotti? É uma obra da igreja. Faça uma obra de caridade. E doi. Zero operadora 41, 3221, 6060. Tecle o número 1. Veja esta matéria. Pode um livro transformar vidas. Batalha espiritual mostra que sim. Milhares de pessoas já estão experimentando uma nova realidade. Padre Reginaldo Manzotti traz palavras que inspiram, movem e fortalecem os cristãos na guerra contra o mal. Batalha espiritual entre anjos e demônios. O livro mais vendido do Brasil. Leia você também. Conheça as armas para viver essa mudança e vencer a luta. É Deise de Curitiba quem nos escreve. Padre Reginaldo, sua bênção. Quero agradecer por essa devoção às Santas Chagas. Estou fazendo a novena das Santas Chagas pedindo a cura e a proteção contra o câncer. Semana passada, recebi a visita de uma amiga que fez cirurgia de mama e teve retorno no médico. Ela veio me agradecer, pois o resultado deu negativo a biópsia para malignidade. Obrigado, padre. Não agradeça-me, não. Obrigado, Senhor das Santas Chagas. Protegei-nos e curai-nos do câncer. Peço também que olhe com carinho especial pelas enfermidades neurológicas progressivas e incapacitantes. Amém, 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 Deise de Curitiba. Você recebeu a graça? Testemunho, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 2, ou 0, 41, 9, 8, 7, 9, 0, 7, 9, 7, 4. Mande o seu vídeo. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Dê nome próprio a esse mal, dentro do casamento. Rotina, lembranças ruins, indiferença, fofoca. Diga, Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Já pegou o recipiente, a roupa do marido, da esposa, de um filho, uma foto, a água? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe-vos, Deus, pelas Santas Chagas do Senhor. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Mais um dia do novenário. O oitavo dia. Evangelizar é preciso. O que é o suspeitivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto